Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, da parte de bombas hidráulicas no último vídeo a gente comentou, falou que vai estar justamente dando foco nesses próximos vídeos para a parte de diagrama, a parte de automação então é isso que a gente vai estar fazendo a gente mostrou no último vídeo esse esboço aqui do circuito hidráulico e agora a gente vai mostrar aqui o diagrama, fazer aí uma comparação sobre diagrama, enfim, essa parte aí de estrutura bom, esse aqui é o diagrama hidráulico aqui é um diagrama hidráulico realmente utilizando simbologias específicas ou seja, simbologias padronizadas então são simbologias padronizadas a norma que tem como base principal, vamos assim chamar para essas referências aqui no Brasil é a NBR 8896 e a ISO internacional é a ISO 1219 se eu não me engano no caso aí as figuras já são do próprio software nesse software que a gente está utilizando o Automation Studio na versão de demonstração bom, então vamos aqui comparar os elementos aqui de funcionamento aqui é um detalhe bem interessante aqui é um detalhe bem interessante que uma vez eu vi um aluno se complicar com isso aqui e pode parecer simples, mas acontece vamos aqui olhar o diagrama aqui, o passo a passo depois a gente volta lá para aquela parte estrutural aqui a gente tem o reservatório, o tanque que está a bomba aqui no caso no diagrama a gente não colocou filtro está seguindo o diagrama estrutural que a gente estava vendo lá no AutoCAD aqui é a conexão que segue após a saída da bomba naquela mesma situação, ele está mandando a pressão aqui para a câmara para a dianteira do cilindro, ou seja, para ele ficar recuado caso ele mude de posição, a condição lógica muda aqui da posição ele vai mandar a pressão para a câmara traseira para ele avançar beleza, acionamento é por meio do solenoide e o retorno do fluido, isso que é bem interessante ele passa aqui por essa linha tem aqui o manômetro, e aqui tem a válvula de segurança e aqui o tanque só que o que acontece a gente está vendo que as simbologias estão separadas tem uma simbologia aqui de tanque e outra aqui eu me lembro, isso faz um tempo, mas eu me lembro como se fosse eu achei muito engraçado porque o aluno estava montando o circuito com o grupo dele e ele teimando com o grupo que tinha um tanque para cada elemento que aparece ali no diagrama e é um único tanque quando é uma bancada didática normalmente o pessoal coloca ali tubulações, mais tubulações para a chegada do tanque ou seja, para o fluido chegar ao tanque às vezes você vai estar lá numa bancada hidráulica e tem lá quatro tubulações marcadas como tanque mas todas elas vão ter o mesmo fim ou seja, o mesmo tanque então não é porque tem simbologias separadas que são, por exemplo, nesse caso aqui seria dois tanques não, o mesmo tanque, o mesmo reservatório é só uma condição estrutural aqui do diagrama e é dessa forma mesmo e para quem não está tão habituado com essa parte de diagrama hidráulico ele fica dessa forma aí no diagrama estrutural que a gente fez está aqui como se fosse um único tanque porque de fato é um único tanque aqui a gente está tentando mostrar fazer uma ação mais ligada ao real como é que ficaria aí a tubulação para o real mas a nível de diagrama é isso aqui estrutural e aí tem um detalhe interessante antes de finalizar o vídeo que é o seguinte pelo menos eu percebo muito isso desde que iniciei nessa parte de educação para a área profissional para a área de engenharia que muitos estudantes acabam na verdade quando a gente inicia a gente tem muito foco com a parte de diagrama a gente tem muito foco ali com a parte de diagrama mais aquela parte didática foco em montagem sequência, diagrama, trajeto, passo mas uma coisa que eu não vou dizer que eu sinto falta disso aí na parte de ensino porque é uma condição sine qua non mas às vezes não fica tão explícito ali para o estudante e o diagrama em si ele está só mostrando a lógica funcional só mostrando a lógica funcional você pode dizer poxa, mas só a lógica funcional isso aí não é importante é muito importante, claro só que a gente não pode esquecer que isso aqui ele vai ser traduzido para um projeto para um projeto e aí é um detalhe interessante quando você faz essa ação didática tem uma bancada didática ali para esse tipo de montagem esse tipo de simulação não vou dizer que parece fácil a montagem, o funcionamento mas estruturalmente o grande objetivo ali é entender a lógica a lógica do funcionamento a lógica do funcionamento normalmente as bancadas trabalham com conexões ali de engate rápido então realmente é algo para facilitar a lógica e é muito importante só que a gente não pode esquecer que existe essa condição didática e existe a condição ali do funcionamento real em um ciclo industrial um ciclo comercial então é importante ficar atento com isso de ter esse reforço ter esse reforço porque quando o estudante ele chega na indústria que pega lá um diagrama como esse aqui que ele está visualizando a bancada e ele se depara com aquela estrutura não vou dizer nem necessariamente de grande porte mas montada em uma condição que não seja uma bancada normalmente às vezes causa estranheza e um outro detalhe também é o próprio cilindro a gente vê na bancada didática a gente vê o cilindro normalmente funcionando ali em vazio funcionando ali em vazio e um cilindro em funcionamento em vazio não é um objetivo que eu tenho ali em uma indústria o cilindro ele vai estar ali sendo utilizado para deslocar algo ele vai estar sendo utilizado ali para esmagar dobrar enfim então existe uma funcionalidade para o cilindro então até eu tinha comentado no outro vídeo vamos supor que isso aqui seja uma prensa hidráulica então é importante essa análise então quando o ciclo ele vai o circuito ele vai entrar em ação tem toda a análise estrutural de funcionalidade então é importante ter uma visão bem clara disso para não causar estranheza não é nem que a base ali de ensino venha prejudicar ele ali na indústria por causa da vivência ali com bancada bancada didática não muito pelo contrário ajuda muito mas é muitas vezes até a própria vivência ali da docência ali que acaba não não ajudando para ter esse horizonte maior né vamos assim chamar bom mas é isso aqui está o o diagrama né está o diagrama hidráulico em comparação ali com o diagrama estrutural né vamos assim chamar beleza então no próximo vídeo a gente já começa aí para a parte de comando aqui você pode estar perguntando o que é isso aqui de lado aqui é o diagrama CLP né de lado e aqui é o diagrama estrutural esse software que a gente está utilizando na Automation Studio né uma versão demonstração a versão antiga dele né demonstração a gente vai estar colocando o link da empresa fabricante dele e a farm que se eu não me engano e só que a gente não vai estar só utilizando ele aí para a nossa análise né a gente vai estar utilizando também o Kade Simon o PC Simon ali para simular o IHM e também o software de CLP no caso de relé programável o logo da SIM tá bom então aí para cada vídeo eu vou estar deixando o link ali na descrição ali para acesso dos softwares então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu Oi pessoal tudo bem hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos né sobre interpretação de soldagem simbologia né no último vídeo a gente falou sobre soldagem né de revestimento até ampliar aqui a simbologia né referente a soldagem de revestimento e hoje a gente vai continuar né na verdade foi uma pergunta que um aluno fez bem interessante é o seguinte ele fez olha eu já presenciei algumas simbologias assim e fiquei com dúvida né de duas linhas de referência na sequência como esse caso aqui né duas linhas de referência e essa relação ela indica ali sobre aspectos de processo de soldagem na mesma região né ou seja normalmente você faz dois segmentos eu pelo menos já vi até com dois né mas com certeza outros processos enfim né dá pra ter mais segmentos ali então nesse caso aqui é o seguinte né a gente tem aqui até pra quem não viu o último vídeo né aqui tá a peça e essa parte aqui é a parte que vai ser soldada né ou seja a parte que tá delimitada então aqui estão as dimensões referente a parte que vai ser soldada soldada com a soldagem de revestimento aqui em cima tem até uma representação mostrando como é que ficaria né essa soldagem ou seja os cordões de solda aqui né nessa região e no desenho né referente a soldagem trazendo essa informação aqui com essa delimitação né então esse foi até o exemplo que a gente utilizou no último vídeo então nesse caso aqui toda essa região aqui vai ter essa solda de revestimento com a altura de 1 16 avos de polegada não tá especificando material o processo né o tipo de solda de solda beleza esse aqui ao lado mesmo exemplo só que no caso uma peça toda né então toda a peça ela ficaria soldada né teria essa soldagem de revestimento com 16 avos de polegada a diferença aqui das duas é que aqui é toda a superfície e aqui é uma superfície delimitada beleza nesse novo exemplo aqui o que é que a gente traz aqui de referência é essa região continua sendo a soldada só que agora ela vai ter é duas superfícies né duas faces ali soldadas né ou melhor vai ter um segmento soldado depois soldado novamente né então aqui a primeira soldagem seria essa né 1 16 avos a altura do cordão de solda referente a soldagem de revestimento então toda essa área aqui ela teria essa soldagem com 1 16 avos de altura beleza após essa soldagem essa mesma área ela vai ter uma nova cobertura de soldagem né e aqui vem a especificação aqui na cauda né que o cordão da solda para essa última né ele vai ter ele vai ser soldado no comprimento de 190 milímetros que é esse aqui ou seja essa última soldagem ela está especificando que a solda ela tem que ficar na horizontal do desenho ela vai ficar dessa forma porque a primeira não tinha essa especificação ela poderia estar por exemplo soldada aqui em relação a vertical do desenho né não está a identificação ali do posicionamento do cordão da solda né nessa última tem essa informação né ou seja para garantir que de fato o cordão de solda ele tenha esse segmento né você diz poxa precisa não precisa aqui é só um exemplo né aqui é só um exemplo mas projetos estruturais né de soldagem traz essas informações né levando em consideração característica de resistência ali do material né então aí tem a sua devida importância e outro detalhe né lembrando que nesse caso aqui exemplo vamos supor que a espessura da peça a espessura da peça ela tenha uma polegada não uma polegada ela vai ter uma soldagem inicial com um dezesseisavo de polegada ou seja ela vai aumentar um pouco a espessura ali na área que vai ser soldada né vamos supor que seja aqui e depois mais um dezesseis né ou seja ela vai ter essa espessura de uma polegada mais né essas duas faces né vamos assim chamar aí soldadas ou seja um dezesseis mais um dezesseis né nesse caso aí iria para um oitavo né a espessura né dessa parte só da parte soldada né iria para um oitavo né um dezesseis avos de polegada é vinte e cinco ponto quatro dividido por dezesseis que dá um cinco oito né então a gente teria esse um ponto cinco oito vezes dois que daria ali três ponto cento setenta e cinco aproximadamente que nada mais é do que um oitavo de polegada né vinte e cinco ponto quatro dividido por oito dá esse três ponto um sete cinco milímetros né então a espessura dessa peça final né para esse exemplo ele seria de uma polegada e um oitavo né seria essa espessura né uma polegada da peça mais um oitavo das duas faces aqui soldadas beleza e aí é segue essa sequência né aqui a seta vem a primeira né indicações de soldagem aqui a segunda tá bom então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo